Aí Ketá, rapidinho hein, rapidinho hein Ketá. Ketá, vai demorar quantos anos não é esse café? Já, já termina. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da Beers TV. No vídeo de hoje, nós estamos aqui no Clube Sumatra do nosso amigo Martin, aqui no município de Carambeí, no Paraná. E o Martin vai explicar pra nós um pouco sobre essa arma que é um rifle Smith & Wesson Cario 22, semi-automático Martin. É isso aí, praticamente eles já falaram tudo sobre o rifle. É um rifle bem bacana, Smith & Wesson a gente já tem ele já faz praticamente um ano aqui já no clube, atirando direto. Muito pouca pane, algumas panezinhas que deram até foi no começo, mas foi por falta de limpeza mesmo. Essa plataforma aqui já é consagrada. Ele é um rifle do clube né, que o pessoal vem e atira nele né. Isso, exatamente. Não deve ter bastante tiro já na barriga dele né. É, então, na verdade foi bem interessante. No começo, trouxe ele pra cá e daí como é novidade o pessoal... Todo mundo fez atirar. É, atirou mesmo. Fica vermelhar o canto. Isso, aí começou a dar umas panezinhas. A gente ficou preocupado, olha. Isso com o 22zinho normal do latim e da CBC. Isso. Que é pólvora suja, chumbo sem jaqueta que também suja. Exatamente, ele é bem, parece uma graxa ali né. Esse tipo aqui no inicial você veio aqui. É, dá pra ver. E daí, depois de uma semana mais ou menos, começou a dar uma panezinha dele né. Não queria alimentar e tal. E a gente até ficou preocupado, olha, será que não vai enfrentar esse negócio. Resultado. A gente fez uma conta rapidinha, ele já tinha dado praticamente uns 2 mil tiros no disparo. Em uma semana. E daí, logicamente, tava horrível. Aí a gente fez a limpeza dele e ficou zero barro. E continuou assim. Então, lógico, aí começamos a limpar a máquina. Uma vez por semana né. Não adianta. Munição de treino, suja, suja. Suja, arma sem automática. A gente tem que limpar, não adianta, não vai. E é uma delícia detirar. Ele é bem levinho, tava vendo aqui. Ele tem dois quilos e duzentos. Ele tem aqui o trilho Picatin em cima. O sistema M-Lock do lado, embaixo, na lateral também. Ele vem com três carregadores, você falou né, Martins? É, dois carregadores. Dois carregadores e vinte e cinco tiros. Vinte e cinco. Vem com esse Red Green Dot também, que já veio com ele, né. Já veio, isso, é o original dele. Daí vocês substituíram por essa luneta aqui da Tasco. Da Tasco. Três nove. Quarenta objetiva. Ele é bem levinho. Ah, plataforma R né. É. Não tem erro. O preço de mercado. Nós temos uma peça lá disponível na nossa loja. É, tá quinze e duzentos, Rogério. Quinze e duzentos. Já passo, põe o contato dele, Charles, na descrição do vídeo. Isso, dá pra colocar o site também ali. E essa peça é exatamente igual a essa aqui, com Red Dot. Exatamente igual a essa com Red Dot. Dois carregadores. É. A luneta não está inclusa nesse lado. A luneta não está bem claro. É, mas, temos lunetas lá, de tudo que é tipo pra vocês escolherem também. Ó, ela é semi-automática, blowback. Capacidade do carregador de vinte e cinco tiros. Certo. Acabamento oxidado. Comprimento decano, quatrocentos, dezenove milímetros, que no caso dezesseis polegadas e meio. E o handguard tem dez polegadas. Isso, dez polegadas. Uhum. E é isso aí. Plataforma R né, não tem erro. É. Tem uma lunetinha. Daqui a pouco vamos dar uns tirinhos já, testar ela. E vão acompanhando nós aí. Beleza? Tchau. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Pesão demais. Nossa, muito preciso. Gostoso é tirar, não dá nada de tranco. O homem quer que o 22 dê tranco, meu Deus do céu. Você vai ver que as daí até o quê, tá certo? Eu tenho, eu tenho. Aqui é duro, tem que escutar umas coisas dessas nessa parte da vida, né? Nessa idade tem que escutar isso. Vamos lá pro sol. Na lateral dela quase saindo, as vezes do meio. O que é que eu vou atirar? Deixa eu achar a distância da luneta aqui. Serra aí, Mickey. Não dá coice nenhum. Nem parou, né? Nem parou. Aberta. Vazia. Carregador vazio. Toma, né? Não, põe em cima da minha, até se carregar não consegue carregar aí. O que é? Cara, esse abafador aqui, olha, o mesmo troço tá quente, é esse aqui rapaz. Esse aqui tá mais gostoso, entendeu? Ela não tá puxando direito pra jogar fora. Pega água no carregador, você já deu tanto sujeiro que tem a linha do nosso carregador, olha. É, não adianta galera, essas muniçãozinha de treino aqui suja mesmo a arma e se não ficar constantemente limpando ela... Caga no chumbo, vamos nem pôr na arma. Nossa, tá bem engraxado essa munição. Não há tanta resídua. Isso. Não tem. É muito resíduo. Por isso que um gripe. Até pra fora aqui ficou. Ah, tá engasando aqui. Nossa, ela come a mesma ponta, né? Galera, finalizando o vídeo aí, obrigado sempre por acompanharem, lembrando o CTT Sumatra aberto ao público, quem quiser vir conhecer, atirar com o pessoal aqui. Clube aberto, para quem não tem CR também, então quem quiser ter uma experiência com uma arma aí, aprender como é que funciona. Chego aqui e falo com o Gabriel. E é isso aí, obrigado por acompanhar. A Beards é uma marca de roupas, o WhatsApp tá na descrição, o site também tá na descrição. E até a próxima, valeu!